Este diagnóstico, então, todos os dias ou o dia todo? O que é esse aqui agora? Todo dia. O dia todo, né? Porque... O singular, né? No caso, não é nem por causa do singular. É porque ele tá contando o dia, né? O dia todo. Por quê? O all day, só pra você entender aqui um pouquinho. Deixa eu puxar aqui pra baixo, na outra página. All day, vou colocar aqui, I worked all day. I worked all day. E I worked every day. Essa é a diferença que a gente vai ver agora. Ou seja, o all day quer dizer que você trabalhou o dia todo, o dia inteiro. Então, o all tá sempre relacionado a inteiro. E o every tá relacionado a rotina. Então, um na sequência do outro. Eu trabalhei o dia todo, mas no sentido de inteiro. E o segundo, o every day, eu trabalhei, eu trabalhei todos os dias. Num sentido de uma rotina. Um dia na sequência do outro. Essa aqui é a questão. Então, pensa assim, na semana. Se você falar semana. I worked all week. Significa que você trabalhou de segunda a domingo, por exemplo. Ou de segunda a sexta, dependendo do sentido ali. E I worked every week. Significa que semana passada você trabalhou. Essa você trabalhou. A próxima você trabalhou. E assim vai. Essa é a questão. Então, pode seguir para a próxima. Deixa eu ver aqui em cima. Isso. Eu vivi com o diagnóstico o dia inteiro. Então, pode seguir para a próxima frase. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que é isso?